Na lateral da cabeça do bebê presa, a toquinha, tu vai fazer a fixação com o esparadrapo. Pessoal, uma coisa importante também, vocês tem que pensar que uma das principais lesões que a gente tem a nível de recém-nascido que usa o CIPAP é lesão de septo nasal, tá? Então, alguma coisa que é necessário sempre observar é a colocação de barreira de hidrocoloide na região do septo pra que não venha a ter lesão, tá? A escolha da pronga, pra que seja adequada e própria pra cada recém-nascido, tem que ser levada em consideração peso e idade estacional. Então, por exemplo, essa pronga que o Ederson escolheu aqui é compatível com o tamanho do bebê, então ela pode ser 00, 01 e 02, tá? E a gente tem a 3 também pra bebês maiores. No momento que ele escolhe, a pronga é compatível com o tamanho e com o peso. Ederson, vamos dar uma má pra esse bebê que tá em CIPAP. De qualquer forma, pessoal, o recém-nascido que tá em CIPAP, ele mama, só que somente por sonda. Eu sou a professora Priscila, sou responsável pela disciplina de saúde da criança do neonato do sétimo semestre do curso de graduação em enfermagem da FISMA. E aqui a gente tá demonstrando algumas técnicas que são pertinentes e executadas nos recém-nascidos internados, simulando uma unidade de terapia intensiva neonatal. Essa dieta que tá sendo oferecida, pessoal, então assim, ó, não esqueçam, é a dieta por gavagem, tá? É uma das técnicas, tira o corpo da seringa, tira o êmbolo da seringa e fica só com o corpo, tá? E aí a gente mantém erguida, pode segurar. Tá? Essa é uma das técnicas que a gente faz, pessoal, pra oferecer a dieta pro recém-nascido. Tá? Ah, então é a técnica de gavagem. Vestibular contínuo FISMA. Escolha a sua forma de ingresso e aproveite juros zero no FIES. Inscreva-se em fisma.com.br barra vestibular. FISMA. Viva aqui a sua melhor escolha. FISMA. FISMA.